Senhoras e senhores, esta é a luta principal da noite Jungle Fight 119, o maior evento de MMA da América Latina Diretamente do ginásio do Pelezão na Lapa, em São Paulo Para este combate, a equipe de arbitragem Fight One selecionou os seguintes juízes Senhor Guilherme Bravo, Senhor Luiz Luquel e Senhor Cassiano Lopreto Quando a porta da Arena Jungle fechar, o árbitro responsável por este combate Será Mestre Flávio Almendra Agora Chegou o momento Que todos nós estávamos aguardando Mas eu tenho uma pergunta E apenas uma pergunta Vocês estão preparados É hora do show Cinco rounds De cinco minutos Valendo o cinturão da categoria Onde eu quero vos apresentar Senhoras e senhores O lutador Do corner amarelo O atleta de 28 anos de idade 1,81m de altura Bateu 70 quilos gravados No seu cartel profissional de MMA 12 lutas e 6 vitórias Representando as academias Representando as academias Garagem, Foite, Tim, Borra, Tim Mineiro E a cidade de Bom Jesus Dos perdões Em São Paulo O carateca Lucas Campos Campos E o seu adversário Do corner verde O atleta de 27 anos de idade 1,82m de altura Bateu 70 quilos gravados No seu cartel profissional de MMA 9 vitórias e 4 derrotas Representando as academias Ex-Union Barra Nakai Fight Academy E a cidade de Manaus No Amazonas Senhoras e senhores O campeão da categoria Meio-médio Em busca Do segundo Cinturão Arcangelo Anjo Senhores, acerto Os senhores são atletas profissionais Lutem duro Lutem limpo Respeitem as regras E obedeçam os meus comandos O tempo todo Essa luta Vale o cinturão da categoria E nós viemos aqui Descobrir quem é o rei da selva Mas não vai ser no Paroípa não Vai ser a moda antiga Na guerra Toca as luvas A seus corres O que é o rei da selva O que é o rei da selva O que é o rei da selva Obrigado.